Fala galera, beleza? Quem fala é Paulo Almeida do canal MagiaGamerBrasil, e vamos a mais um episódio de DeathStrange. A gente tá chegando no final da campanha, vamos que vamos. O servidor do jogo tá caindo bastante. Você vai vir pro mundo real em breve. Eu juro. Aí? Vai ter uma festa. Bom, parabéns. Aniversário do bebê. Nossa, tô cheio de equipamento. Cadê o... Acalma ele aqui, né? É isso aí. Dorme. Ó, troféu liberado. Babá. O troféu babá é fazer nível 5 estrelas com o bebê também. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? É isso aí? Eu tenho que ler capital noticite Essa jornada aqui vai ser sinistra E não pode mergulhar na água Hum, vamos pegar uma motinha aqui Beleza Bolsa de sangue usada Vamos botar aqui no armário Fuzil, fuzil, fuzil Ó, bolsa de sangue eu não tenho mais nenhuma Depois da última batalha Eu fiquei sem bolsa de sangue Esse lança-fucket aqui também já tá zoado já Tem duas munições ainda Vamos levar que vai que precisa Lançar granada, fuzil Tá bom, até que não tá ruim de equipamento não Vamos lá Vamos lá Chuvas temporais têm caído nessa região já faz um tempo Por isso, tudo que você construiu aqui pra gente foi completamente destruído A boa notícia é que conseguimos recuperar todas as cargas do local E transferir para a distribuição de capital noticite Caraca Já a notícia não tão boa Ah, caiu a rede de novo do jogo Não temos mais como usar as impressoras quirais por causa da inestabilidade da rede Dadas as circunstâncias Talvez fosse bom pedir assistência para os seus amigos portadores Mas vou deixar com você, Sam Sei que vai dar um jeito pela gente Você sempre consegue É, tem sempre que me virar, né Vamos lá Subi por aqui Acho que é a única passagem, né Vim por aqui É Ou pra cá Vamos fazer isso Não sei Vamos tentar vir reto aqui Qualquer coisa é pra cá que a gente tem que vir aqui Nesse gerador Vamos até o gerador Vamos lá Ah, o gerador já tá aqui Beleza Vamos carregar Vamos continuar subindo ali, né Vambora Ó, tem uma tirolesa ali Ih, cara Área de EP Área de EP Eita porra São aqueles grandões Fodeu Acho que não dá pra passar correndo ali, não Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente tem que vir aqui Vamos ver se a gente tem que vir aqui Vamos ver se a gente tem que vir aqui Vamos ver se a gente tem que vir aqui Vamos ver se a gente tem que vir aqui Vamos ver se a gente tem que vir aqui Vamos ver se a gente tem que vir aqui Vamos ver se a gente tem que vir aqui Vamos ver se a gente tem que vir aqui Vamos ver se a gente tem que vir aqui Vamos ver se a gente tem que vir aqui Vambora Vamos mais pra frente Será que aquela tiroliza ali Tá ligando em algum lugar? Eita porra Eita porra Eita porra Caralho A tiroliza ali em cima né Não caralho Não tá ligando em algum lugar nenhum Ou seja O jogo te obriga a descer por aqui Pelo meio delas Não tá ligando em algum lugar Vou abrir caminho pra sair daquele meio ali É isso aí, vamos embora É isso aí, vamos lá O que foi? Acho que foi Acho que foi Tem um abrigo aqui embaixo Ai não caralho Porra, tá maluco? Só pra pegar isso aqui? Caralho, tô com 5 mil desse bagulho Sai da área de EP Eita porra Ai caralho, servidor caiu de novo Tem que correr pra ele pra aquela parte Vou botar com esse bicho não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, sai da água Só sai daquela água ali Sai da água, sai da água Sai da água, beleza Vamos lá, pode ir Vamos lá pro outro lado logo Vamos lá pro outro lado logo O que é que é chamão? É pra cá, não é? Cara, não é de pra cacete ainda Ah, tem mais base aqui De repente a gente consegue pegar outra moto É pra cá, não é de pra cacete ainda Foi meu amor Minha filha tá aqui, galera Tá vendo desenho? Quem é essa? Ah, é uma gatinha? Um gatinho? Deixa eu ver se tem bolsa de sangue aqui no armário Carga perdida Carga perdida Tem granada, 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 spray, âncora, spray Ó, tem um monte de bolsa de sangue aqui Ó, tem um monte de bolsa de sangue aqui Granada, granada, beleza Granada, beleza Vamos tirar a moto aqui Deixa eu dar uma olhada aqui A gente tá aqui A gente tá aqui Dá pra vir reto aqui, né? A gente sai aqui Vem por aqui direto Por aqui Passa pela área deles mesmo Não tem nada aqui A gente passa voado Vem até aqui essa ponta Passa aqui pra carregar Aqui tem um buraco Que eu não sei se vai dar pra passar Mas conforme a gente vem reto até aqui Aqui nessa ponta Sempre tem epia nessa curvinha Tem uma ponte aqui Mas tá ruim Tem uma outra ponte aqui A gente vem até aqui Daqui a gente pega essa ponte E Daqui chega aqui Chegar aqui tá tranquilo Beleza Vambora Vambora Chegando lá Espero que dê pra fazer esse caminho Todo aí Que eu tracei Vamos seguir por esse caminho Aqui Pegar essas ruas Consegui pela rua Aqui também é a área de epia Se eu não me engano Ó Se não for aquela de Como não tem bola aqui Eu vou passar voado Espero que elas não me peguem Eita Já bateu Da é meu filho Ah caramba E prendeu Só pra perder a moto Saiu 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 Solta minha moto aí Ah Saiu Que Saulo Que Teve Que 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 ria Eu não sei o vídeo Vamos lá Que novo? Eita porra Aqui a gente dá um tiro Já tá saindo da área deles Tá chegando naquela torre de Isso Pra recarregar Aí carrega Carrega a moto Carregou Tá chegando, falta pouco agora Falta pouco Bora Chegou por mim Que que houve Ah carrega Só pra perder a moto Vambora, vambora Sair dessa água aqui Eita porra Quatro Ai meu filho, corre aí Ai tá acabando ele Poxa Tá saindo, tá saindo Saiu Saiu Caralho Só pra perder a moto lá atrás Vambora, vambora Vamos apé agora mesmo Atravessar aquela ponte ali Acho que uma dessas pontes aqui É, foi eu que coloquei Uma dessas são minhas O que que houve agora? Ok Vambora, chegando a atravessar aquela ponte ali. Travessar essa ponte aqui. Ufa! Chegamos! Pô, eu nem acredito. Ah não! Sacanagem! De novo! De novo! Eita porra! Caralho! Puta que pariu! Caralho! Fudeu! SINESTRO! Vamos subir alguma estrutura que vai aparecer aí. Cadê as estruturas? Aqui! Cadê aquela que tá faltando dois cheiros dessa? Opa! Tem um prédio ali! Eita, acabou! Eita... Eita, acabou! Cadê, 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 cadê Ei, tá vindo ali Olha o bicho vindo, mané Ah, até que tá atirando bastante Caralho, sinistro Caralho, sinistro Caralho, é sinistro. De cá? Pra cá? Cadê? Pra trás. Aonde? Tem fuzil, tem bolsa de sangue ali. Cadê? Aqui! Caralho, é sinistro. Tá bom, tá quase na metade. Pra cá, pra cá, pra cá, cadê? Lá. Tchau. 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 Eita porra, passou um bicho voando aí. Caralho, é sinistro. Cadê ele? Cadê ele? Ali. Ali. Tchau. O que é que tem aqui agora? fuzil, vamo de fuzil tá precisando de bolsa de sangue queria que tem bolsa de sangue aqui tem duas ali tem que ir lá na água fodeu eu não tenho mais bolsa de sangue? cai, não tem mais ah, motor caralho quer que põe, mato eleguer zinn zinn xiiinn xiiiinn xiiinn 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 Caralho, tem que pegar a lança granada de novo. Não tem nenhuma aqui jogada, só tem moça de sangue. Ah, lança foguete quadruplo tem ali. Acho que eu tenho aqui também, não tem? Não. Caralho, fudeu. Eita porra, destruiu o caralho, pô. Vamos pegar ali o bagulho. Vamos pegar a moça de sangue. Vamos pegar essa lança granada aqui. Cadê a estrutura pra subir aqui? Nossa, foguete quadruplo. Caralho, passou alguma coisa voando aqui atrás. Eu sempre acho que aquela pedra é ele. Cadê? 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 Ali. Deixa ele voltar, deixa ele voltar. Pra não errar, tira. Tá quase passando. Cadê? 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 Cadê eu. Cadê? Cadê. Cadê? Cadê? Senhoras e camida. Acho que foi. Foi. Caramba. Batalha madeira é essa? Muito cristal ali. Tá morto. Você conseguiu, Sam. Até te daria um beijo, seu desgraçado. Achei que era o fim. Ah, aqui nós tem quatro. Esse aqui, larga esse. Fica mais leve. Tá na merda. Onde foi parar os cristais? Onde foram parar? Cadê os cristais? Não era por aqui? Eu tava aqui. Ele morreu mais ou menos por aqui, não foi? Não é eu, hein? Tudo certo, Lu? Que se foda, irmão. Vambora. Ah, tá aqui na frente. Aqui, ó. Aqui. Festa dos cristais. Festa dos cristais. Compromitando. Festa dos marcos. Então é isso, galera. Vou terminar o vídeo por aqui, vou salvar aqui nessa base aqui, e a gente tem que ir pra lá, que acho que a outra missão é por lá. E é isso. Acho que o próximo vídeo deve ser o final do jogo. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado a todos, essa batalha foi muito maneira. Obrigadão a todos aí, e até a próxima, galera. Obrigado. 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 Obrigado.